Cala a boca! Jamais me siga outra vez. Você só tem uma vida. Se dá valor a ela, volte para a sua casa. A América traz o autêntico jeans para você. Wrangler. Yeah! Carnaval é gol, beleza! Amanhã você vai conhecer a grande campeã do Carnaval 92. Apuração ao vivo. Amanhã, 3 da tarde. Carnaval é gol, beleza! Oferecimento Lacta. Uma festa que não tem hora para terminar. Nova Escova Johnson's Ultra. Uma aula de escovação. Baigon Multi. Eficiente e agradável. Consórcio Garabelo Habitacional. A chave da sua alegria. E marquem a liquidação de verdade. Aproveite! Festival de Verão. Oferecimento Geladinhos McDonald's. Todo dia é verão. E listas ou ESP. Anuncie que as coisas acontecem. Por quê? Eu pensei que podíamos jantar. Pensou? Pensei. Cinema 92. Programa pra ninguém sair de casa. John Malkovich. Glenn Close. Michelle Pfeiffer. Ligações Perigosas. Conduzindo Miss Daisy. Um filme vencedor de quatro Oscars. Robin Williams. Sociedade dos Poetas Mortos. Kevin Costner. O Campo dos Sonhos. E Sorte no Amor. As mais loucas comédias. Eddie Murphy. Os Donos da Noite. As Bruxas de Eastwick. Coquetel. Harry e Sally. Feitos um para o outro. A Fera do Rock. Os nerds saem de férias. Arizona nunca mais. Uma secretária de futuro. Não somos anjos. Cuidado com as gêmeas. Mulheres à beira de um ataque de nervos. Steve Martin em... A Pequena Loja dos Horrores. E Os Safados. Ken Basinger. Minha Noiva é uma extraterrestre. E ainda... Justiça Cega. Um Toque de Infidelidade. Um Rosto Sem Passado. Sexta-feira 13, parte 8. Parfli, Condenados Pelo Vício. Tempo de Glória. Mississipi em Chamas. Cinema 92. Somente filmes inéditos. Globo e Você. Tudo a ver. Sua seguradora tem uma central de atendimento 24 horas? Itaú Seguros. Onde você é um cliente. E não uma pólice. Centro do Rio de Janeiro. A beleza da arquitetura do início do século. Um prédio que se transformou em arte. Um espaço onde hoje se respira cultura e emoção. Não perca. De terça a domingo, Centro Cultural Banco do Brasil. Quando você estiver no Rio, visite essa emoção. O Centro Cultural Banco do Brasil é um espetáculo. Seja amigo dele. Fundação Roberto Marinho. O que é que souberto? É o meu. Vai esquecer, amor. Esquecer o quê? Vai esquecer. João Canabrava. Seu boneco. Dona Cacilda. Rolando Lero. E a estreia de Bill Bebis. Escolinha do Professor Raimundo. Nesta quarta, depois de Pedra Sobre Pedra. Globo e você. Tudo a ver. Cala a boca! Carnaval é Globo, beleza? Amanhã você vai conhecer a grande campeã do Carnaval 92. Apuração ao vivo. Amanhã, três da tarde. Carnaval é Globo, beleza? Oferecimento Lacta. Uma festa que não tem hora para terminar. Nova Escova Johnson's Ultra. Uma aula de escovação. Baigon Multi. Eficiente e agradável. Consórcio Caravelo Habitacional. A chave da sua alegria. E Martin. A liquidação de verdade. Aproveite. Algumas mulheres imaginam que seiva de alfazema afasta coisas negativas como inveja, mal olhada. Eu uso seiva porque me sinto protegida por sua fragrância suave, delicada. Seiva também na versão primavera. Você nem imagina como protege. Qual o melhor método para evitar filhos? A primeira transa provoca dor. Como se pega AIDS. Por que algumas mulheres não têm orgasmo? Para responder estas dúvidas, chegou o Guia Prático do Sexo. Uma nova e moderna obra sobre sexo. Todos os lados do relacionamento entre duas pessoas tratados com a franqueza que você sempre esperou. Grátis com o número 1, o primeiro livro da coleção dos melhores contos eróticos femininos. Escolha a sua casa própria. O Garabelo Habitacional tem planos a partir de 80 mil cruzeiros mensais e até 100 meses para pagar. Imóveis novos usados no terreno e construção. Entre já. Um sócio Garabelo Habitacional. A chave da sua casa própria. Visite a Feira de Móveis no Pavilhão da Bienal, no Parque Ibirapuera. De 6 a 15 de março. De segunda a sexta-feira, das 15 às 23 horas. Aos sábados e domingos, das 10 às 23 horas. Segunda, terça e quarta-feira, entrada franca. O maior shopping das indústrias de móveis do Brasil, vendendo diretamente ao consumidor. Visite a Feira de Móveis no Pavilhão da Bienal, no Parque Ibirapuera. De 6 a 15 de março. No passado, uma prisão. Hoje, um espaço de liberdade dedicado ao talento. Mais de 3 mil peças representativas da arte local, nacional e internacional. Em cartaz de terça-domingo, no Museu de Arte Contemporânea de Pernambuco. Quando vocês estiverem em Olinda, visite essa emoção. Museu de Arte Contemporânea de Pernambuco. Este é amigo do peito. Fundação Roberto Marinho. Um joelho vítima de uma chantagem. Se não posso contar com você. Então está numa posição bastante desfantástica. Nicholas Marshall entra em ação para ajudar um colega. Justiça final. Nesta quinta, depois de pedra sobre pedra. Globo e você, tudo a ver. Festival de Verão. Oferecimento Geladinhos McDonald's. Todo dia é verão. Elistas OESP. Anuncie que as coisas acontecem. O carnaval leva milhares de pessoas às ruas em Salvador. na festa dos trios elétricos. São Paulo se entusiasma com o carnaval e anuncia que no ano que vem, o desfile das escolas de samba vai ser em dois dias. A chuva apressa o fim do carnaval no sul do país e provoca engarrafamentos nas estradas. No Rio Grande do Sul, o movimento era tão grande que a polícia fez um apelo para ninguém pegar a estrada para Porto Alegre. Essas e outras notícias daqui a pouco no Jornal da Globo. Até já. Você acha que não dá mesmo para plantar dinheiro? Pois dá sim, senhor. Com o novo programa Banespa de pagamento em equivalência de produtos, você paga os financiamentos com a sua produção. Quem planta milho, paga com milho. Quem planta feijão, paga com feijão. Quem produz leite, paga com leite. E assim por diante. No Banespa, quem produz tem só uma preocupação. Produzir mesmo. Vai lá conferir. Abra a folia, abra o escol. Abra a folia, abra o escol. Tereza Batista, mulher ainda criança. Se meu bem ainda me quer. Na flor da idade, cansada de guerra. Ele não me respondeu, que não. O valor de um jornal está na qualidade e na quantidade das informações que ele contém. Quando você deixa de comprar o Globo, você está perdendo alguma coisa. Invista em você. Leia o Globo. Muito mais que a melhor impressão. Eu gosto de comer de tudo. Mas sou séria a respeito da minha saúde. Por isso eu escolhi a O'Brien da Kellogg's para o café da manhã. É uma escolha feita aqui, para funcionar aqui. O'Brien é o cereal matinal de trigo que mais contém fibras. Ajuda o bom funcionamento dos intestinos naturalmente. O nosso corpo merece essa escolha. O seu também. O'Brien Fibra e Saúde da Kellogg's. As fibras que você tanto precisa. No coração da África, uma caçada a um incrível tesouro. Uma trilha de perigo, aventura e muita emoção. Cuidado! As Minas do Rei Salomão, com Richard Chandelay. Festival de Verão, amanhã, depois da Escolinha do Professor Remundo. Oferecimento, Geladinhos McDonald's. Todo dia é verão. Elistas ou ESP, anuncie que as coisas acontecem. Não está ouvindo. Brenda, vai adiantar. Eu não posso me envolver, não de novo. Sabe o que é estranho? A maioria das pessoas tem medo de morrer. Não é o seu problema. Você tem medo de viver. Tenha cuidado. Festival de Verão. Oferecimento, Geladinhos McDonald's. Todo dia é verão. E listas ou ESP, anuncie que as coisas acontecem. Cinema 92. Sua tela é a maior diversão. Batman, finalmente liberado para a TV. Muita ação com Rombocor 2. Douro de Matar. Highlander 2, A Ressurreição. Aliens, o resgate. Chuva Negra. Karate Kid 3, o desafio final. Dirty Harry na lista negra. Hellraiser 2, Renascido do Inferno. Saigon, Império da Violência. Charles Bronson, Desejo de Matar 4. Arnold Schwarzenegger. O Vingador do Futuro. Inferno Vermelho. E o Predador. E ainda, o Turista Acidental. Blaze o Escândalo. A Hora do Espanto 2. O Baile. Burr. Jogo de Emoções. Viagem Sólita. Olha quem está falando. Cinema 92. Somente filmes inéditos. Globo e você. Tudo a ver.